Os que confiam em Deus, a sua palavra são como os montes de cião, que não se abalam, mas permanecem para o todo o sempre. O mundo e tudo que há no mundo passará, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para o sempre. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a ministração do Espírito Santo seja conosco, não só hoje, mas para o todo o sempre. Bendito seja Deus e é a ele que devemos agradecer. Gratidão eterna pelo seu amor. Eu vim prestar homenagem aos mestres, porque sem eles nós não estaríamos aqui, se é consciente que Deus nos deu também. O que é ser mestre? Ser mestre é professar a fé e a certeza de que tudo terá mais a pena se o aluno se sentir feliz pelo que aprendeu com ele e pelo que nós lhe ensinamos. Um bom ano especial para os nossos queridos pais. Finalmente chegou o grande dia, com um sentimento de realização que não cabe em nosso peito. Hoje, nessa data tão especial, estamos terminando o ciclo, que se iniciou há dois anos atrás. Saímos de casa seguros para ingressar no meu bem novo. Iniciando com a nova etapa, sem conhecer ninguém, sem saber como seriam. Com o tempo, criamos amizades de sucesso. Fizemos uma nova etapa, um ajudando o outro, como pode ir. Seja com material escolar, com motivos de doença, auxílio de materiais para a prova ou até mesmo com um simples caráter. Fizemos muitos amigos, verdadeiros e outros, mas certamente uma coisa eu digo. Não fizemos novos pais. Pessoas no mundo que se preocupem mais com a gente do que vocês. Durante todo esse período, ficarão hostiados com o que vivemos, com o que passamos. Aliás, ficaram com nossas vidas e em todos os aspectos. E por isso, agradecemos a vocês por tudo que fizeram conosco. Não há palavras no universo para defender a nossa gratidão que nós precisamos. Por isso, agradecemos a cada um de coração aberto. E dedicamos a vocês, pais, que estão aqui hoje. Esse título, que a nós foi breve. Sem vocês não estaríamos presentes aqui hoje, comemorando mais esse título. Que nada mais justo que oferecer a vocês. Porque sempre fizeram qualquer serviço por nós. E com esse texto singelo, com palavras simples, só temos que agradecer de forma mais enorme possível. Pai, mãe, muito obrigada por tudo. Amamos vocês. O que dizer de vocês, que ontem era presença e hoje é seu nome de saudade? O que mais precisa sentir que ainda não foi expresso pelas lágrimas? O que sentir, além da saudade, já não esteja misturado com o piso de sentimentos que são partidos da mitóloga? Falar de você é o mesmo que abre o coração para uma série de sentimentos que girem todo o doutor falta. Uma falta que não poderá ser preenchida ou minimizada, mas que o tempo se encarrega de contar nítidas lembranças. Lembranças boas, lembranças não tão boas, lembranças essas que enchem nossos corações de esperança. De um dia nós encontrarmos e poder novamente compartilhar uma presença do povo. Hoje eu sinto falta dos conselhos de amor, do colo caloroso, do sorriso tão paterno, do coração bom que me acolhia e animava. Lembrar da sua partida, não me encarra-se em tanto desconforto como há um ano e onze meses atrás. Mas me motiva a me tornar uma pessoa melhor para um dia conseguir estar ao seu lado e poder pedir minha bênção ao Senhor novamente e sentar ao seu lado e degustar por sua presença. Presença essa que me faz falta e deixa o meu coração saudável. Falar da ausência de pessoas como você, que nos deixaram pelo meio do caminho, é algo que sempre me fará lembrado de tudo o que você foi e de tudo o que continuará sempre sendo dentro de mim, pois você se perpetua dia após dia, à medida que eu peço e aprendo a amar. Saudades é feliz. A quem amamos? O que teria sido de nós, sem alguém almoçado, para nos apoiar, para nos incentivar e até mesmo para nos alegrar? Com o amor, as coisas ficam mais fáceis, os caminhos mais claros e os medos se desçam. Quando amamos, tudo fica bom. Sem vocês, pais, amigos, familiares, namorados e namoradas, esposos e esposas, essa conquista não teria sido fácil. Chegámos até que não foi. Mas a caminhada se torna mais amena porque tivemos vocês que acreditaram que isso seria impossível, que nos deram conselhos e compartilharam com os nossos sentimentos, estabelecendo a relação de confiança e respeito. Vocês acreditaram no nosso objetivo e conduziram-nos através de um sorriso, uma palavra ou simplesmente um olhar carinhoso. Foram muitas vezes em que lhes utilizamos como escudo ou despejamos em vocês nossas frustrações, medas e desesperanças, mas o amor de vocês sempre foi maior que qualquer decepção. E foi capaz de nos erguer, estruturando o nosso sentimento e dando-nos um sentido maior à nossa luta. Seu orgulho, sua dedicação e paciência são partes integrantes da nossa vitória, que também é sua. Dizer obrigado não é suficiente, mas talvez nem seja necessário, pois o amor tão grande que sentimos com vocês faz da sua parte dessa obra. As atitudes e até os pequenos gestos de carinho que vocês nos dirigiam na hora em que mais precisávamos jamais serão esquecidas. A vocês que fazem parte do que hoje somos e do que confessamos, não podemos dizer nada para agradecer esses carinhos, a não ser novamente que amamos muito vocês e muito obrigada. 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 Obrigada.